Olá pessoal, eu sou o Arthur Silva, educador em atividades físico-esportivas aqui do Sesc e tenho boas notícias. Após um período de reformas, a piscina do Sesc Pompeia está prestes a reabrir. Esse retorno acontecerá de forma gradual. Nas próximas semanas, iniciaremos os atendimentos aos cursos de hidroginástica e práticas aquáticas. Nado livre, recriações e aulas abertas retornarão posteriormente. Por isso, fiquem de olho nos nossos canais de comunicação. Agora, eu e minha amiga Tami temos algumas orientações quanto à utilização da piscina e dos vestiários. Olá, eu sou a Tami, agente de atendimento do Sesc Pompeia. Nesse momento, o retorno dos cursos aquáticos é exclusivo para alunos e alunas que já estavam matriculados nos cursos em março de 2020. Para regularizar a sua matrícula, compareça à central de atendimento com a sua credencial Sesc na validade, o exame clínico de aptidão física e o atestado dermatológico válido. Caso a sua credencial esteja vencida, é necessário agendar um horário na central de atendimento através do app Credencial Sesc SP ou pelo site centralrelacionamento.sescsp.org.br. Os documentos necessários para a renovação da credencial estão disponíveis no site www.sescsp.org.br Tivemos uma reforma estrutural na parte hidráulica, no sistema de exaustão e no controle de umidade. A parte mais profunda da piscina passou de 1,47m para 1,40m. E as raias ficaram um pouco mais estreitas, passando de 2,50m para 2m, aumentando o número total de raias. A parte mais funda conta agora com barras auxiliares e duas cadeiras de acessibilidade nos cantos. O elevador de acessibilidade passa a funcionar, permitindo às pessoas cadeirantes o acesso aos vestiários. Porém, o acesso à piscina acontece pelo mesmo elevador e a entrada será acompanhada por uma pessoa da equipe de guardiões de piscina. O exame dermatológico acontece em uma sala próxima aos vestiários e contaremos também com dois vestiários familiares. Mudamos o local de banho e contaremos agora com 12 chuveiros privativos com áreas individuais de troca de roupa. Lembramos que o tempo no boxe não deve ser prolongado, tanto por uma questão ambiental, quanto pela empatia, pois teremos pessoas aguardando o uso. Pensando em um ambiente acolhedor e seguro, não teremos mais aulas simultâneas de hidroginástica e práticas aquáticas. Por isso, consulte a nova grade no momento da sua rematrícula. Não se preocupe caso seu horário tenha sido alterado. Você terá novas opções de turmas e sua vaga garantida. Caso você não possa retornar às atividades nesse momento, o procedimento é o mesmo para todos os cursos. Agende na central de atendimento e apresente a sua justificativa médica para esse afastamento temporário. Caso seu deslocamento não seja possível agora, você pode enviar alguém que te represente. As vagas não preenchidas são intransferíveis e poderão ser disponibilizadas posteriormente. As mensalidades dos cursos aquáticos só serão cobrados a partir de junho de 2022. No mês de maio, não serão oferecidas novas vagas. Caso você tenha interesse em se inscrever em uma dessas atividades e tenha a credencial plena, acesse o site inscrições.cescsp.org.br para verificar a disponibilidade de vagas a partir do mês de junho. As turmas infantos juvenis, que completaram idade para uma nova faixa etária, poderão efetuar matrícula nas turmas seguintes. Essas informações são preliminares. Caso você tenha outras dúvidas, nos envia nos comentários. Você pode também caminhar por direct ou acessar o site do SESC São Paulo e nos enviar através do Fale Conosco. Até mais! Então é isso, pessoal! Um forte abraço e nos reencontraremos aqui, na piscina do SESC Pompeia. Até logo!